O final do último amistoso realizado na cidade de Mogi das Cruzes, o Brasil venceu a China, Rubem Manhano, técnico da seleção brasileira. Rubem, boa noite, obrigado por falar conosco. Qual a avaliação que o senhor faz dessa partida de hoje e dessa preparação aqui em Mogi das Cruzes, por favor? A avaliação que eu faço, não somente desde o jogo, mas toda a preparação que fizemos aqui em Mogi, foi ótima. Então, tenho a obrigação de agradecer à Prefeitura, ao Nilo, porque brindaram tudo, tudo o apoio para que nós pudéssemos fechar nossas preparações em ótimas condições. Esportivamente falando, acho que fechamos ganhando o último jogo contra a China, com um primeiro tempo não muito bom, mas porque nós tentamos ensaiar coisas para o futuro do jogo, não pensando na qualidade nem na característica do equipe chino, por isso eles encontraram tanta liberdade e tudo isso. Eu sou responsável disso, mas no segundo tempo nós ajustamos a defesa e conseguimos fazer o jogo que eu gosto, deixamos, acho que 27 pontos no segundo período, e isso para nós é uma coisa muito importante. Você considera o Brasil já pronto para a estreia? Nunca estamos prontos. Sempre que eu gosto, sempre que eu gosto de ensaiar, não me conformo com o que eu tenho, sempre pedo uma coisa mais, ou seja, e eu falo sempre que a experiência que eu tenho, que você consegue estar 100% durante a competição, quando realmente não me conta, porque aí são outras variáveis que influem, que atacam a nós, porque estamos dentro da quadra. A chegada do Felício um pouco mais tarde, você conseguiu passar alguma coisa especial para ele, pediu alguma orientação para ele em especial? E os pivôs? Como é que você achou do trabalho dos pivôs desses amistosos? A chegada do Felício nos permitiu darnos muito oxígeno no jogo interior. É um garoto muito inteligente, tácticamente, aprende muito rápido. É verdade que ele tira muitas aulas, vamos falar particulares, com um pequeno grupo de jogadores e de assistentes, para que ele pudesse evoluir o mais rápido possível. Mas é um garoto que está pegando as coisas muito rápido, dia a dia, e está aproveitando cada minuto do jogo. Como um vencedor olímpico, você...